Só que tem uns políticos, que são seres humanos, que estão ali trabalhando, igual jogadores de futebol, quando é criticado. Cara, eu acho um absurdo o que o nego está fazendo com o Neymar. Porque ninguém consegue entender que por trás daquela camisa tem um ser humano, cara. Não, não tem ser humano. Aí você está dando porrada, você não sabe o que o cara está sentindo. Então, às vezes, você tem que apanhar para você entender o que é tomar porrada. Você sabe que eu já falei isso algumas vezes na internet. É muito ruim, cara. Eu queria que todo mundo na internet, todas as pessoas normais, tivessem um dia na vida delas onde elas virassem vidras. Exatamente. Para todo mundo assim. E aí você vai ver o que é você tomar porrada sem ninguém ouvir os teus motivos, sem ninguém saber a tua história, sem ninguém saber o que aconteceu e sem você poder se defender. Porque a porrada vem de um jeito que você não consegue se defender. Aí eu queria ver se você amanhã vai fazer igual. Rico, os mesmos problemas, o cara que tem muito tem problema, o cara que não tem nada também tem. Estou esperando só o Neymar voltar de férias, voltar para as férias aqui no Rio para ver se ele vem aqui. Ele falou para mim que... Vamos ver. E o cara... Vamos pegar o homem aqui. O dia que tu entrevistou ele vai assistir. E outra coisa que eu fico puto para caramba é a covardia, mano. Porque o cara critica a tua vitória, mas não conhece a tua luta, irmão. É. O cara não conhece o teu caminho. Pô, tem que ver o que eu passo. Eu sou a pessoa... Cara, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo em relação a público. Eu estou num lugar... Aí eu falei assim, é, hoje eu... Quando eu não estou bem, eu não saio de casa. É porque é estranho. Você toca no botiquim. Aí tem meia dúzia de gato pingado. Aí aquela meia dúzia de gato pingado se transforma em trilhões de pessoas que gostam do teu trabalho. Quer ver uma coisa que me incomoda? Mas, às vezes, eu tenho medo. Eu chego no bagulho... Aí vem aquele escarra grandão. Aí sai empurrando os outros. Aí você está aqui com a tua mesa que você pagou. Aí o cara derruba a tua mesa. Ele não vai falar que for o artista. Ele não vai falar que for o segurante. Vai falar que o forte... Pô, chegou lá cheio de marra! Aí, às vezes, eu falo assim... Pô, irmão... Deixa eu andar sozinho. Aí, agora, eu fui no Espírito Santo fazer um evento. Falei... Tu quer ver? Deixa eu andar sozinho. Eu vou chegar lá em cinco minutos. Vocês estão levando vinte. Aí saí andando. É, beleza. Tudo certo. Entrei na vó, hein? Por quê, porra? É estranho. Você quer o público e depois você... Quer a proteção. Não, tudo bem. Tem uma porrada de gente... Tem gente que é sem noção. No meio que é sem noção. Agora, sabe o que que é? Pô, igual ontem eu escutei... Um dia desse eu escutei na quarta da sua... Pô, cara, eu vim lá de... Do Acre só pra te dar um abraço. Tu não vai dar um abraço, cara? Segurança vai empurro, cara. Não, não, peraí, peraí. Não, não. Não, esquece. A gente tá falando de sentimento, cara. Você, pra mim, hoje é o maior samista do Brasil. Sei que você não vai concordar com isso, porque, né? A humildade não vai te permitir, mas é o que eu acho. Muita gente ali, eu tenho certeza que também acha. A última vez que entrevistei Xandiri Pilares, estávamos na minha casa, numa condição precária, e hoje estamos aqui no Estúdio Centro, que é outro patamar, irmão. É outro patamar. É tipo sair do Flamengo e jogar no São Paulo, irmão. Subiu muito. Ou sair do São Paulo e jogar no São Paulo. Não! Não começa com o clubismo aqui. Não. Não. Cara, graças a Deus, eu não tenho isso. Quer que eu mostre os áudios aqui? Não, mas é mais... Não, tô brincando. É porque toda vez que eu vou falar de algum clube que tem os flamenguistas Nutella de hoje em dia, acho que a gente só pode falar bem do Flamengo. Só que eu tive o privilégio de ter visto um futebol brasileiro com 42 clubes divididos em chave, que era a antiga Taça de Ouro. Eu vi muitos caras jogando, Pita, Zenon, Vladimir, Sócrates, Zé Sérgio, Jorge Mendonça. Então, cara, pelo amor de Deus. Cada clube que eu falo, eu sei porque eu tô falando. Quando eu falo do Inter, é por causa do Falcão, do Caçapava. Entendeu? Quando eu falo do Grêmio, eu falo do Mário Sérgio. Você viu a minha entrevista com o Romário? Vi. Você concorda que a gente falou que o futebol perdeu demais? Perdeu muito, por isso que eu tô falando isso. Muito, né? Perdeu, cara. O futebol perdeu principalmente a alegria quando tirou o povo do Maracanã. Concordo. Quando o Maracanã acaba com a geral, você pode ver que as cenas mais engraçadas que tinha no jogo eram os geraldinos. Aquele cara que acompanhava a jogada, ia lá, daqui a pouco voltava. Sabe, o saco de mijo na cabeça. Tu queria um saco de mijo na cabeça ainda? Não é, cara, mas o futebol tinha mais graça, pô. O futebol tinha alegria. O cara fazia uma embaixadinha e não era desrespeito. Pô, o cara tem o dom do futebol e não pode exercer, não pode demonstrar o dom que ele tem. Tá tudo muito mimimi, né, cara? Ah, ué. Não é só no futebol, não. Tudo tá mimimi. Tá tudo muito chato. Tu tá evitando escrever algum tipo de música? Porque você já se pegou fazendo isso? Escrevendo ali tua música e, de repente, tu fala, pô, vou botar isso aqui não que vai dar merda. Não, pior, eu tô revisando. Ah. Quando a gente acaba de escrever, a gente começa a revisar. Pra gente não se tornar vítima de, pô, tipo, João Roberto Kelly. A coisa mais absurda. Que, pô, o cara não pode cantar as músicas dele, pô. Você tem uma música que você canta com... Com... Não é com o Benito de Paula. Com o Benito você cantou a do Carnaval. Aquela mulher não manda e homem, não sei o quê. Hoje em dia tudo canta. Não. Não canta mais. Não. Eu regravei ela. Na época, eu vou pro Sereno. Isso. Gravou. E tinha uma rapaziada do Quilombo, lá de Irajá, também, que gravou. E... E agora você não pode cantar. Eu evito cantar, porque é problema, cara. Aí nego vai ficar... E hoje, opinião na internet virou sei lá o quê que é. Então... Hoje você não pode nem falar entre arroz e feijão o quê que você gosta. Eita, mas... Cara, a história do feijão por baixo ou feijão por cima é a coisa mais absurda que eu ouvi nos últimos tempos. Mas o feijão é por baixo ou por cima? Bom, eu fui criado com o mesmo feijão por baixo. E agora? Hoje eu compro feijão por cima porque... Não, hoje eu compro feijão do lado. Eu também tô do lado. Eu boto arroz e o feijão aqui. Tô gutiigo. Não boto nem sal. É questão de... Você vai evoluindo. Mas não tem nada a ver. Daqui a pouco... E aí, noite ou dia? Eu vou falar. Tardezinha é a vida. Aquele pôr do sol dando certo. Ou seja, porque o Anderson me contou lá no molejo. Eles fizeram uma música que era da mulher... Puta, como é que era o negócio, rapaz? Eles fizeram uma música com uma mulher pegajosa e tal, não sei o quê. E aí tinha alguma relação com uma doença que já inventaram e tal. É... Não, não era manca, não. Acho que não era manca, não. É... Bom, eu não me lembro qual que era, mas a música não chegou nem aí, eu acho. Eles brecaram porque os caras do... Não sei o quê, da luta lá dos caras... Não, não pode. Eu falo, gente, mas é uma brincadeira. Não, não pode. Porque... Cara, mas se você for fazer isso com qualquer coisa que você vai se ofender, fudeu. Porque qualquer pessoa pode se ofender com qualquer coisa. Aí é difícil, né? Você é negro. Cada um tem o seu gosto. Você é negro. Nós estamos no meio de uma guerra aí contra o racismo e tal. Exatamente. E você... Eu sou totalmente a favor de combater o racismo com bastante força. Mas eu tenho uma interpretação sobre isso. Nós já conversamos sobre isso. Tchau. Tchau.